Você falou muito bem, José Maria, a riqueza em si não é pecado. O pecado é o coração orgulhoso, o coração soberbo. Porém, a riqueza pode ser uma tentação. Então, a pessoa tem que se manter em uma vida de oração, não se manter em uma vida de amor a Deus, assim de todas as coisas, porque a riqueza pode se tornar um ídolo. Se a pessoa ficar muito deslumbrada, então aquilo se torna um ídolo. E você falou muito bem, existem santos que foram ricos. E você falou muito bem, gente.